Música Olá amigos, estamos chegando com mais um Através da Música e hoje vamos receber um convidado muito especial, muito talentoso Estou falando do compositor, cantor, Darvison Música 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 Efêmera Beleza Sonho Música 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 Que fogaréu Que me embriagou de paixão Que me embriagou Efemera, beleza Sonho de menino Vaso ruim que me quebrou Maravilha, hein? Darvison, que prazer imenso, cara Seja bem-vindo Prazer todo meu, maravilha Esse programa é maravilhoso, né? Um grande espaço pro artista goiano O maior espaço que eu já vi até hoje Na história de Goiás Porque uma hora de programa, cara Que generosidade é essa? E tava fazendo falta a sua presença aqui Ah, muito obrigado E o violão novo, né? De sete cordas, né? É, na verdade eu tô tocando mais com o de oito, né? Só que como ele é complicado Porque ele é contrabaixo de violão ao mesmo tempo Aí tem que plugar dois pra regular É tão difícil É muito mais difícil É, aí como esse aqui só tem um canal só Eu preferi trazer ele Porque pra televisão fica mais ágil, né? Qual que é a lembrança mais forte que você tem musical? A lembrança mais forte? É E uma música que tenha tocado você Que tenha despertado isso? Na verdade foi o seguinte Quando eu era criança, bebê Ensinaram a minha mãe Que tinha que colocar música pra ela No ventre, né? Quando eu tava no ventre dela Pra eu acostumar com música E ela fez isso com música clássica E ela me disse que eu só dormia Eu só parava de chorar Se botasse um radinho Tocando música clássica Então a minha primeira música foi música clássica Tanto que aos sete anos de idade Meu programa predileto era Concertos para a juventude Que era um lindo programa, né? E da música popular? Qual a sua primeira lembrança? A minha primeira lembrança de da música popular É a minha mãe cantando e fazendo comida Você lembra de alguma canção específica disso? Você lembra de alguma canção específica? Ela cantava Cantava Cantar um peixinho pra gente? Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver Quero a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Ela cantava também Dolores Duran É, eu cantava Tom Jobim Minha mãe cantava Tom Jobim É tipo uma música Vai sua vida Minha vida é de paz e amor A sua vida É uma linda canção de amor Eu já vi sua mãe cantando Eu sou impressionado com o talento dela, né? Essa é uma coisa extraordinária E ela deixou um legado Timber bonito, né? É, ela deixou um legado aí Darvison e Yara de Melo, né? Que é muito bacana Vamos cantar? Vamos cantar Vamos nessa Você tá tocando com a mão só? Legal Swing Swing Viver mais pra ser exato Te seguir E poder chegar Onde tudo é só meu Te encontrar Dar a cara pro teu beijo Correr atrás de ti Feito cigano Cigano Me jogar sem medir Viajar Viajar Viver Tididara Para papapauá Padabapapapapa Resistir Ao que pode o pensamento Sagueira chegar ao seu melhor momento Momento Pra ficar e ficar Juntos dentro Horas Tudo ali As claras Deixar crescer Até rouper Amanhã Como o mar está sereno Olha lá As gaivotas Já vão deixar suas ilhas Vejam só É demais esta cidade A gente vai ter um dia de calor De calor Viuro 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 Na madrugada, a bitrola rolando blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer De todo prazer Muito bom, muito bom Que barato, hein? Super interpretação Bacana demais, eu adorei A brincadeira que eu faço com a música do Djavan Brincadeira séria, né? Eu gosto de brincar com as músicas Eu mudo muito as músicas do Djavan De todo mundo que eu toco Isso é muito importante Porque significa que você pesquisa Que você vai além, né? Tem músicas assim, por exemplo, aquela Bebida é água Comida é pasto Eu faço ela assim Bebida é água Comida é pasto Você te sede de quê? Você tem fome de quê? Eu mudo tudo E você tem fome de quê? Atualmente Ai, fome de muita coisa, né? A fome maior é a de música Fome maior é a música, né? E a outra fome é a sabedoria Principalmente Porque muita gente quer adquirir conhecimento E eu acho conhecimento muito importante Acho a erudição muito importante Mas a sabedoria muito mais A sabedoria vem com o quê? Porque ela vem das coisas simples Vem da experiência humana Eu acho que a relação da sabedoria Agora a Coralina dizia Só me interrompendo você Que o conhecimento vem com o estudo, né? É verdade A sabedoria com o contato com os humildes É Com o contato humano, né, cara? Porque eu acho que a humanidade É uma coisa que está faltando para os humanos ultimamente Você concorda comigo? O mundo está em crise, Davison? Eu acho Eu acho que o mundo está menos humano Eu acho que o ser humano devia ser mais humano Voltar para si, sabe? Perceber mais o ser humano Porque essa coisa do mercado Está destruindo o ser humano O ser humano deixou de ser o centro das coisas Hoje em dia, o centro das coisas é o lucro, né? Isso está de uma forma tão exaixa Isso não sempre foi assim, não? Não Não Principalmente na época do iluminismo Principalmente na época pós-renascentista Que houve uma coisa mais voltada para o homem, né? Para a ciência, para o homem e tal E hoje nós estamos vivendo um mundo Mais voltado para o lucro Uma coisa, assim, muito mais a ver com números do que com corações Está certo Concordo A palavra Davison significa filho de Darwin? Pode ser Mas a intenção primeira não foi essa A intenção primeira foi aquela coisa mais, assim, comum que tem na toda a família pobre, né? Que é a coisa de o time de mãe com pai Darcy Wilson Ah, darcy Eu ia corruptela, então, né? Como ia ficar muito feio dar o Wilson Eles botaram o Darvinson Mas eu gosto de explicar filho de Darwin para todo mundo Porque fica mais fácil das pessoas associarem, né? Porque son em inglês é filho, né? Filho de Darwin Fica mais fácil Mais chique também Legal Uma música que eu escutei você cantando E adorei a sua interpretação Uma música do Lenine Que eu adoro Ah, bacana Com letra de Paulo César Pinheiro Que é um dos maiores letristas, né? É verdade Que é Leandro Roche Vamos nessa Sou coração do folclore nordestino Eu sou Matheus Eu sou Maracatu Eu sou o alto de Ariano Sua Suna No meio da beira de Carua Sou freio Caneca No pastoreio Faceta Levando a flor da lira Pra Nova Jerusalém Eu sou Luiz Gonzaga E vou dando um cheiro em meu bem Eu sou mamendu Eu sou de casa forte Sou de Pernambu Eu sou o Lendo Norte Eu sou mamendu Eu sou de casa forte Sou de Pernambu Eu sou o Lendo Norte O Lendo Norte O Lendo Norte O Lendo Norte Ah, look at all those lovely people Ah, look at all those lovely people All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, people I love you Yeah, I love you Sou a folia que fez o Rádio Olinda, o homem do meia-noite, eu sou, banchando esse portão, a festa de Jabuatão. Eu sou o Mameluco, eu sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou o Mameluco, eu sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Mameluco, eu sou o Leão do Norte. Maravilha! Uma conversa muito bacana, música muito boa, aqui no Através da Música, recebendo o cantor e combustor Darbson. A gente volta já, fica com a gente. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista, denuncie, não abra mão desse direito. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Estou recebendo hoje, no Através da Música, o cantor e compositor Darbson. Sem você sou um barco à deriva Sem prumo, sem rumo Solto no mar Boiando nas águas da solidão Sem você tudo é silêncio No barulho do dia É o tempo parando É o mundo passando Sem graça pra mim Sem você Sinto o imenso vazio Desejando Desejando Tua imensidão Ocupando toda a minha alma Invadindo a sala O quarto O quarto A televisão Também mora nas ruas Nas casas Boates Nos filmes Livros E certos E certos Sem você Sem você Vejo a lua Espelho Do sol Que brilha Sozinha no céu Me trazendo A lembrança A mulher Que reflete No meu coração Que reflete No meu coração Que reflete No meu coração No meu coração Muito profunda a música, né? Muito interessante Uma harmonia linda Obrigado Essa música de quando? Essa música eu fiz Era garotinho Eu já tinha uns 24 anos Quando eu fiz essa música E aí eu gravei ela No meu primeiro disco Foi a primeira música minha A tocar na Europa Tocou primeiro em Lisboa Tinha um amigo meu Que tinha uma rádio lá Tinha um programa de rádio lá Começou a tocar Aí comecei a tocar Em vários países da Europa Estados Unidos e tal E você morou Um tempo Em Fortaleza É Fortaleza foi bom pra mim Porque como é uma cidade turística Vinha muito estrangeiro E foi um desses Um desses estrangeiros Que levou a minha música Pra Europa Foi quando isso? Isso foi Eu morei de 97 A 2001 Quatro anos, né? Quatro anos E adorei Porque primeiro Porque é uma cidade turística Que oferece muito trabalho Pro músico, né? Isso é muito bom E segundo Porque é um paraíso, né? Você ficar Eu morava perto da praia Ia ver o pôr do sol Todo dia quase Tomar água de coco Água de coco É uma coisa muito comum lá Diferentemente daqui Que é caro, né? Lá é barato Se bem que há muitos anos atrás Eu comprava 14 centavos Um coco Eu tinha promoções Vai no Rio de Janeiro atualmente É verdade O máximo que dava lá Era 30 centavos 34 centavos Um coco Você chegou a vencer Alguns festivais? Rapaz, eu venci Eu tive 47 prêmios Em festivais Alguns eu ganhei Por exemplo Primeiro lugar e melhor intérprete Por exemplo Primeiro lugar e melhor letra Mas a maioria das vezes A gente ganha só um prêmio mesmo Porque Eu fui júri de um festival Numa tentativa de reeditar O antigo e saudoso gremi Da cidade de Inhumas E nesse festival Você foi um dos vencedores Com a música lindíssima Do Milton Nascimento Que você fez Uma interpretação assim Magistral Queria que você lembrasse Um trechinho Que é o São Vicente Coração americano Acordei de um sonho estranho Um gosto vindo e corte Um sabor de chocolate No corpo e na cidade Um sabor de vida e morte Que saudade disso, hein? É, isso é bonito, né? Milton Nascimento na sua Mais esplendorosa fase, né? É, lindo, lindo, lindo isso aí Vamos cantar mais um pouco, gente? Então, vamos O que que vem agora? Vamos cantar um sambinha, né? Essa sambinha tem uma história interessante Que tava Moraes Moreira e o Pepe Gomes Estavam acompanhados Do grande João Gilberto, né? Na praia lá do Rio de Janeiro E eles avistaram Uma mulata maravilhosa Descendo o morro, né? Aí o João Gilberto Olha lá Lá vem o Brasil Descendo a ladeira Não deu outra, né? Você falou aí, Dona Na questão do Cantar um sambinha Todos nós lembramos Sabemos da importância De Ari Barroso E ele não gostava, né? Pois é Ele era apresentador De programas de calouro E detestava quando a pessoa falava Vou cantar um sambinha Um dia estava apresentando Um calouro novo lá Claro que calouro é novo, né? E ele perguntou O que que você vai cantar? Eu disse É, vou cantar um sambinha Já começou a irritar o Ari, né? É Eu falei assim, mas qual sambinha Que você vai cantar, moço? Ele falou É... Aquarela do Brasil Que é do próprio Ari, né? É verdade Ele falou assim, você sai daqui Você não vai cantar sambinha nenhum É verdade, é Mas eu discordo dele Eu acho que pode falar sambinha Não, mas é Na humildade A Maria era meio mal-humorada Talentosíssima É, mal-humorada Não é nem mal-humorada É ranzinza É, ranzinza É verdade Vamos nessa então E ele já molhou muita gente, né? Diz que a... Aquela... Eu chamo Elza Soares, né? Molhou muito ela quando ela pintou lá Tinha um tempo de preconceito, né? Naquela época a gente tinha mais preconceito com negros Quem desce do morro não morre no asfalto Lá vem o Brasil descendo a ladeira No samba Na sola no samba Lá vem o Brasil descendo a ladeira da sua escola É a pacista primeira O equilíbrio da Lapa não é brincadeira Lá vem o Brasil descendo a ladeira E toda cidade que andava quieta Naquela madrugada acordou mais cedo Arriscando o verso, gritou o poeta Respondendo o povo no samba sem medo Enquanto a mulata em pleno movimento Com toda a cadência descia a ladeira A todos mostravam naquele momento A força que tem a mulher brasileira Lá vem o Brasil descendo a ladeira Lá vem o Brasil descendo a ladeira Lá vem o Brasil descendo a ladeira Vou tocar no assunto com você Durante o carnaval agora recente Falou-se de uma crise na música baiana No carnaval baiano Que está cedendo espaço Inclusive para o sertanejo Que nunca teve tradição de ser a música de carnaval E o Gilberto Gil disse que é bom que o axé Que a música baiana esteja em crise Porque o mundo ocidental está em crise E essa coisa do carnaval De perder a característica de carnaval Porque eu acho assim Você tem um segmento cultural Você tem um calendário cultural Com uma festa tradicional que é o carnaval E de repente você vê descaracterizado Essa festa Isso eu acho errado Eu acho assim Vocês querem mudar o carnaval Querem colocar sertanejo Querem colocar rock Coloquem Mas mude o nome de carnaval para outro nome Não é verdade? Porque carnaval é uma coisa E isso que está acontecendo é outra Inclusive a tendência é entrar o rock Entrar outras coisas E o carnaval de Goiás o que é? O carnaval de Goiás é um carnaval Que eu lembro de quando eu era garoto O carnaval de clube Que eu sinto saudade disso É As marchinhas e o carnaval de clube É, eu gostava muito daquilo Que foi descaracterizado É Pela ação da Axé Music Que tinha muito Que levou o carnaval para a rua É verdade Tá certo? Tinha o carnaval de rua também Mas o mais forte Era o carnaval de clube Que eu sinto falta Não tem muito isso mais Tem pouco, né? Antigamente era mais, né? E... E a presença do sertanejo no carnaval Eu diria que goiano Não tem muita tradição de carnaval É isso que eu queria escutar É Eu acho que a gente não é muito ligado A isso não, sabe? A verdade a gente gosta muito A gente gosta muito de samba O carnaval A verdade A grande verdade é que a maioria de nós Vamos pescar Vamos pra praia Vamos fazer Vamos pra fazenda É Mais música pra gente então Vamos nessa Tá bom Tchau 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 Olha o samba aí, gente Tchau 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 É o samba O talento de Darwin, isso aqui no Através da Música, que volta daqui a pouquinho. Fica com a gente. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. Não abra mão desse direito. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Darvison aqui no Através da Música, cantando caneta e papel. Uma música linda. Música, cantando caneta e papel. 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 Sibilizar nas mãos Pedaços escritos, trechos de imaginação Vindo de um bar ou outro estaleiro Um rosto, um olho Sempre ver a luz no fim do escuro E a hipocrisia do velho Na cabeça omissa do novo Busca a linguagem de um corpo Falar de amor aos ladrões Brinca de revolução Apenas caneta e papel E a arte que sensibiliza Nas mãos E a arte que sensibiliza Nas mãos E a arte que sensibiliza E a arte que sensibiliza A arte que é pequena Na verdade Pequena na quantidade Na quantidade Eu estou fazendo o terceiro disco agora Estava pronto Aí apareceu a música do Paulinho Pedra Azul Que eu fiz agora com ele O Tempo de Amar E eu resolvi incluir no disco Paulinho Pedra Azul É um grande artista Vocês fizeram uma parceria nova agora Fizemos uma música Que se chama O Tempo de Amar Mostra pra gente um trecho Um trecho Agora chegou o tempo De refazer nossa felicidade O amor chegou Acabei de ver E pousou em mim Passo a viver contente Deixando o vento Tocar meu rosto Depois fazer O encantamento Que é ser mais feliz Lindo, hein É uma parceria Letra e música de quem? A letra é do Paulinho Pedra Azul Pra mim é grande felicidade Ele deu essa chance pra mim Ele mandou o texto pronto já E você musicou? Foi o seguinte A gente se encontrou na internet Ele viu uma música minha Que a Yara gravou Que é O Fim de Amor Ele adorou a música E viu outras músicas minhas na internet Como é que é O Fim de Amor? Meu amor A porta Por favor Fim de amor Não vá fechar Não vá Fica quem sabe Até me entregar A chance de te iludir Isso, essa música Encantou o Paulinho Pedra Azul Que resolveram fazer a parceria E aí ele me pediu uma música Eu mandei a música Gravei pra ele E ele fez a letra logo em seguida De cima da melodia pronta É Ficou muito bacana E você está pretendendo Lançar esse disco novo quando? Olha, dentro de uns Dois meses no máximo Está pronto o disco E Lançamento vai ser esse ano 2014 Estou providenciando esse lançamento Legal Vamos pra mais música então? Vamos então O que temos agora? Vou fazer uma música Que tem tudo a ver contigo Porque foi a partir de um show Que nós fizemos No Rio Araguaia Que eu fiz essa música Ah, é Chama A Barca Tem uma história legal Só que eu tenho que afinal Deixa eu citar o Querido espectador Nós fizemos Armamos uma barca Uma barca musical Com Com dança Com Com muita coisa interessante E fomos Pra o Rio Araguaia E a gente fazia Serenata e apresentações Para os acampamentos Durante A temporada do mês de julho Meia noite 11 horas da noite Naquela imensidão E silêncio Do Rio Araguaia Aquela maravilha Com lua cheia E isso foi uma coisa Muito bem sucedida Esse projeto cultural Que rendeu Até a matéria E no Fantástico Não é, Darcy? Foi E você estava presente Inesquecível E eu me emocionei tanto Que eu saí do show Chorando, né? Você estava Ressim chegado De Fortaleza É, porque eu estava Emocionado por isso também Porque eu estava Com saudade de Goiás E vocês covardemente Me mandaram Para o Rio Araguaia Para cantar Com aquele rio maravilhoso Aquela natureza maravilhosa Aquele ambiente Aquele ambiente Nossa, estava lindo demais Eu saí de lá E isso rendeu essa música Que você vai cantar agora, né? Eu fiz essa música Inspirada nesse momento Vamos nessa O que você vai cantar A barca corta o rio O cais onde fica a cidade Já passou Quanto mais se distancia Mais se ouve o barulho do rio Do motor Areia da praia, os bichos O sol vai se pôr nuances de cor Serena, aproxima-se a noite O dia se foi, estrelas do céu Eu vim cantar, eu vou brincar com sons Eu vou falar de vida Natureza Trago em minhas mãos um violão Companheiro de estradas e finas E no coração, minha canção Lapidada com sonhos e lida Depois de cruzar o rio Chego ao destino De um cantor Quer cantar pro povo de lá Quer cantar pro povo de cá De onde for Eu vou cantar a sorte, as vergonhas, as manhas, a morte E o amor Eu vim cantar, eu vou brincar com sons Eu vou falar de vida Natureza 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 Agora que já cantei Vou agradecer e me despedir Qualquer dia eu volto aqui Com a mesma paixão Vou prosseguir Bom seria ouvir as palmas Sentir alegria na alma Lembrar quando partir Bom seria ouvir as palmas Bom seria ouvir as palmas Sentir alegria na alma Lembrar quando partir Bom seria ouvir as palmas Sentir a alegria na alma Lembrar quando partir Eu vim cantar Eu vou brincar com sons Eu vou falar de vida Natureza Maravilha! Darvison, belas lembranças, hein? Eu queria que você deixasse o telefone para contato para as pessoas contratarem o seu show. O telefone é 9134 7693 9134 7693 Queria agradecer imensamente por sua presença. É mais meu, né? Porque é um espaço desse para qualquer um. Mais uma música dessa? Uma hora de espaço na televisão É muito bom. Volte para trazer o disco novo e a gente encerra com Darvison cantando qual música? Astro Rei. Que é sua e do Laércio Correntino. A você de casa, o meu obrigado pela audiência, pelo carinho da audiência. Você pode me ligar trazendo a sua sugestão, seu apoio e a sua crítica também no 92434143. Na próxima semana, mais uma atração da música Feita em Goiás para você. Tchau! Vejo raiar o sol Que vem do oriente A de brilhar igual A todos nos consente Calor e muita luz Vejo surgir estrelas Do lado oposto desse astro rei Sigo cantando as canções Vejo raiar o sol Vejo raiar o sol Vejo raiar o sol Que vem do oriente A de brilhar o sol A todos nos consente Calor e muita luz Calor e muita luz Vejo surgir estrelas Do lado oposto desse astro rei Mesmo que eu cante Em cantos e tramas Nuas A nossa visão Refletindo As cores do sol Devaneis Paixões Haverá sempre alguém A estranhar meu canto Belos vão cantar Assim Vejo raiar o sol Vejo raiar o sol Que vem do oriente A de brilhar igual A todos nos consente Calor e muita luz Muita luz Vejo surgir estrelas Do lado oposto desse astro rei Ah, 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 ah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ah, 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 ah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL